Muito obrigada. Mas vocês também tem amizade de peso pesado, né? Em termos de amizade, vocês são peso pesado. E pra galera se ligar, é só se ligar no vídeo ali, ó. Eu quero dizer pra vocês que eu tô muito orgulhosa pelo sucesso que vocês estão fazendo e que eu tenho um amor muito grande por todos. Por nenhum... não é diferente um do outro, são todos iguais. Eu amo todos de coração. E gostaria que cada dia vocês crescessem mais, conseguissem realizar o sonho da vida toda. Celinho, adivinha onde estou? Estou aqui no nosso amigo China, no Night Dog. Realmente está fechado o China, mas já estou aqui aquecendo, fazendo a minha parte e a sua parte. Esperando você daqui a pouco, certo? Eu sou muito feliz por vocês terem conseguido chegar no objetivo que vocês chegaram. Mantenham sempre essa humildade. E tô com saudade. Eu gostaria de dizer pra eles que pra mim tá sendo um prazer, uma honra, né? Por assim dizer. Poder estar trabalhando com eles novamente. E que a coisa que mais me chamou atenção depois de todo esse tempo que nós passamos sem contato foi que a simplicidade, a maneira como eles tratam as pessoas, de uma forma muito simples, sabe? Continua a mesma, apesar de todo o sucesso que eles estão fazendo. Então, eu gostaria de desejar pra eles toda a felicidade do mundo e que eles continuem a ser as pessoas maravilhosas que são e que eu tenho certeza vão muito mais longe do que já chegaram já. Um grande abraço, boa sorte e vamos lá. Gente, eu desejo pra vocês boa sorte, que vocês fiquem sempre unidos, que role bastante som, bastante churrasquinho, bastante cerveja. Como nos finais de semana, nas viagens. É isso aí. Eu tô muito orgulhosa de vocês, eu sei o quanto vocês lutaram pra estar onde vocês estão agora. E eu tenho um orgulho muito grande, sempre soube que vocês iam estar onde vocês estão. E saibam que a gente ama muito vocês e espero que vocês vão sempre acima do que vocês estão. E que nunca a gente se separe, porque a nossa amizade é muito importante. Um beijo. Oi, Sidney. Você sabe que eu sempre acreditei que você um dia ia conseguir chegar onde você chegou. E eu invejo bastante a sua fé, que mesmo antes de você chegar onde você chegou, você tinha muita fé, muita certeza, muita confiança de que você ia conseguir um dia dar essa vida que você desejava tanto, uma vida melhor pra sua filha. E eu queria te dar os parabéns. Eu gostaria que você um dia aparecesse aqui pra gente conversar, mas a gente sabe que é das dificuldades que você tem. E eu te desejo toda a sorte do mundo, a você e aos seus irmãos. E você está realizando um sonho de tanta gente, o sonho que foi do seu pai. Então, seja feliz e apareça. Eu desejo pra eles o que eu sempre desejei. Em primeiro lugar, que eles tenham a saúde. E que sigam com os seus comportamentos conforme vieram até hoje. Considerar as pessoas, né? Como pessoa, né? E ter o pensamento positivo. E só olhar pra frente. Porque o que vem de trás não atinge. Olha, eu desejo a eles boa sorte. Mas toda a sorte do mundo. Que eles sejam sempre honestos. E humildes, como eles são. E que Deus abençoe todos eles. Eu adoro vocês. Amo de paixão. Quero que vocês continuem com a união. Entre todos vocês. Um beijão, um abraço. E Deus ilumine vocês. Eu vou pedir que vocês me prometam uma coisa. Que pode demorar também um dia, um mês, um ano, dez anos, cem anos. E vocês nunca vão perder a união, a humildade e a emoção que vocês passam. Porque essa é a essência de todo o nosso trabalho. Sem isso, nada disso daria certo. Ok? Um beijo pra vocês. Muito sucesso e paz pra todos nós. Um beijo pro Fat Family e o Brasil todo. Eu vou pedir que você vai pedir que você vai pedir um minuto, um ano, três anos, cem anos. Um beijo pro Fat Family e o Brasil todo. Obrigado vocês por estarem aqui. E essas garotas estão vibrando por vocês Aplausos para eles Aplausos para eles porque eles merecem Obrigada, até a próxima A gente quer aproveitar Agradecer o carinho de toda essa galera aí E mais uma vez